Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, eu venho falar aqui do momento que nós estamos vivendo, às vésperas da chamada aplicação da reforma trabalhista que foi aprovada pelo Congresso Nacional, de iniciativa do governo ilegítimo do Temer, e venho falar também dos problemas que estão acontecendo lá no Estado do Pará sobre a questão das terras. É impressionante que, passado 21 anos de um dos mais sangrentos massacres de trabalhadores rurais, por conta da disputa de terras, o massacre do Eldorado de Carajás, os governantes utilizem os mesmos métodos violentos para proteger o latifúndio e reprimir a luta dos camponeses. Na última quarta-feira, 24 de maio, a Polícia Militar do Pará matou a tiros dez trabalhadores acampados às proximidades da Fazenda Santa Lúcia, na zona rural do município de Pau d'Arco, a 60 quilômetros de redenção do Estado do Pará. A informação que temos é que os policiais possuíam ordem de prisão e não execução. Mas a certeza da impunidade faz governantes, mandantes e a PM agirem livremente no massacre de pessoas que ousam resistir e enfrentar a lógica da opressão e da desconcentração da terra. Diante desse recrudescimento da violência no campo, que já coloca o Pará como um dos estados mais violentos na disputa desigual pela terra, a cúpula de segurança pública do Estado do Pará busca explicar a barbárie efetuada pela PM. Eles afirmam que o local estava sendo invadido por um grupo armado, não sei o que mais, não sei o que mais, etc, etc, etc. Isso aqui foi um pronunciamento, Sr. Presidente, que eu fiz logo após o episódio do Pau d'Arco, em 25 de maio de 1917. Agora, 115 policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Pará faz cumprimento de decisões liminares em 20 fazendas localizadas no município de Marabá e regiões. As liminárias foram expedidas pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá e pelo Tribunal de Justiça do Estado a pedido de fazendeiros. As fazendas Cedro, Maria Bonita e Fortaleza, do Grupo Santa Bárbara, que é ligado ao Grupo Daniel Dantas, estão ocupadas há sete anos por cerca de 800 famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores sem terra. Na Fazenda Maria Bonita, são 212 dessas famílias. Já estão em posse há quatro anos. Estas pessoas têm já sua casa, com energia instalada, da produção de alimentos. E, pasmem, senhores e senhoras, eu, inclusive, quando, inclusive, estava sem mandato lá como deputado federal e agora como senador, eu participei de um processo de negociação onde o próprio Grupo Santa Bárbara já estava em negociação e vendendo as terras para o INCRA. É para... porque as ocupações já estavam consolidadas e não só esses grupos de famílias já estavam produzindo, trabalhando, produzindo, etc. porque tiveram apoio lá do processo. e os próprios proprietários já estavam em processo de negociação com aquele processo que se estabelece com o INCRA. Há de se perguntar o seguinte, se o INCRA está comprando os imóveis, por que a Justiça atende o pedido de despejo das famílias? E olhe, senhor presidente, envolve famílias inteiras que têm cerca de 255 crianças que atualmente estão matriculadas e frequentando a sala de aula no local, inclusive escolas construídas pelo governo federal na época do governo Lula. Lá, dentro dos assentamentos, 255 crianças em escolas construídas com dignidade buscando a cidadania desse povo, dessa gente. Inclusive, essa questão das crianças na escola sensibilizou o juiz Amarildo, lá, titulado da Vara Glária, que se decidiu adiar a operação da polícia para a desocupação da Fazenda Santa Tereza, por que exatamente era uma das fazendas que estava em negociação com o INCRA. Pois bem, agora, para proteger o interesse de uma meia dúzia de latifundiários, o Estado e o Poder Judiciários dão as costas para milhares de famílias que já estão produzindo, repito, alimentação para as cidades, que estas famílias não só querem produzir, mas querem ter um pedaço de terra para dar dignidade para a sua família. Por isso, quero denunciar porque, a partir dos nossos governos, Lula e Dilma, esse conflito no campo lá no Estado do Pará tinha reduzido e diminuído e estava buscando, através da ação de governo, mediações para resolver o problema do povo, o problema dos trabalhadores, agora, com o golpe parlamentar e a cessão desse governo que está aí, começa a buscar também retrocesso e volta a violência no campo. Volta a violência, de novo, do trabalho escravo. Por isso, nós estamos à bancada do PT e da oposição buscando que o governo federal venha se explicar aqui de novo, através do Ministério do Trabalho, essa questão do retrocesso no campo em relação ao combate ao trabalho escravo. Nós, pela nossa atuação, já tínhamos, temos aprovado aqui um arcabouço jurídico que ia ao encontro dessa vergonha que era do nosso país de combate ao trabalho escravo e tínhamos avançado na proposta de erradicação do trabalho escravo, numa articulação institucional entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Procuradoria Geral do Trabalho e as entidades tinham todo um projeto governamental articulado a partir do governo, na época do governo Lula, para ir à busca, não era só o combate, era a erradicação do trabalho escravo. Agora, com essas portarias e com essa ação do governo, nós temos este retrocesso que volta a nos envergonhar perante a comunidade internacional. Por fim, senhor presidente, queria falar que nós estamos às vésperas da reforma trabalhista, da chamada implementação da reforma trabalhista, e vemos denunciar a postura da maior autoridade que deveria estabelecer a questão da relação capital e trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, o presidente do tribunal vem às páginas de jornal e falar verdadeiro disparate, mostrando claramente a que ele está lá como presidente de um tribunal que deveria julgar e administrar a legislação trabalhista para proteger os trabalhadores ou para mediar a relação capital e trabalho, pois vem claramente se posicionar neste processo que está na degradação e na precarização do trabalho que nós já conquistávamos ao longo de tempo. Olha só o disparate numa entrevista dele. Não é possível dar a uma pessoa que recebia o mínimo, o mesmo tratamento no pagamento do dano moral que dou para quem recebe salário de 50 mil reais. É como se o fulano, o cara que ganha o salário mínimo, ganhasse na loteria. Quer dizer, olha só esse disparate vindo do presidente do Superior Tribunal do Trabalho. Ou seja, a dignidade do trabalhador, a dignidade é medido pelo tamanho do salário que ele ganha. 10 segundos, 10 segundos, senador Paulo Rocha. É cabeça escravocrata. É cidadão de primeira linha, cidadão de segunda linha. Exatamente. Então, o que nós vamos chamar a atenção aqui da população do nosso povo? Aqui nós temos resistido a essas questões, nós temos resistido a que o nosso país não caia neste retrocesso, mas o fundamental é o seguinte, dia 10, sexta-feira, está sendo convocado pelas centrais sindicais um protesto, uma reação contra esse estado de coisa, de retrocesso que nós estamos vivendo. é privatização do nosso patrimônio público, é degradação da relação capital-trabalho, é o retrocesso na questão da violência no campo, é o incentivo à escravidão do nosso país. Por isso, só o povo na rua, brigando, protestando, brigando contra o nosso país, para poder assegurar aquilo que nós já tínhamos conquistado no nosso país. por isso, tem que ir para a rua, protestar contra a entrega do nosso patrimônio, protestar contra essa precarização dos nossos direitos, das nossas conquistas e poder exigir que o governo saia daí e que a gente convoque eleições diretas. Só um governo saído das urnas pode recuperar aquilo que nós já tínhamos construído no nosso país. isso.